Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que moço é esse? Isso aí, que troço é esse? Então, existe um rumor no desenvolvimento desse jogo Um rumor, entre muitas aspas Que alguns caras do Metal Slug 3 Da CMK fizeram esse jogo Não, é só um rumor Só parece Foi um fã De fã pra fã Além disso, esse jogo Foi na placa Thomas Wade Que era da SEGA Que teve alguns poucos jogos Como Figa FighterZone e outros jogos Tiveram um jogo Não foi uma placa que fez muito sucesso durante muito tempo Ela se tentava, explodia Não explodia, essa não explodia Ah não? As outras sim Não, porque se baseava muito Na engenharia do Dreamcast E o Dreamcast Foi muito bem Só que esse nunca teve um port pra console Só teve pra arcades Então é por isso outro motivo que ninguém conhece E nunca teve um negócio parecido com isso Então vamos ter conversa e vamos jogar Nossa, uma confusão da CMK comprar a SEGA Você lembra da CMK? Quem é CMK? A CMK? É Start Não, você vai jogar sozinho, você é bom Esse jogo usa Spy 2D e Backgrounds 3D Opa, botão Assim como Marvel's Capcom 2 Mas Marvel's Capcom 2 Não usava a placa lá Dani, abaixa Isso Como vocês podem ver É muito pra você comentar o Slug Você dá foto aqui quando estiver perto Só que nesse aqui Você tem uma barra de especial que tá carregando lá Né? Você tem golfinhos Olha, eu meto o Slug com golfinhos Esse jogo você não tem Slug, você tem só o golfinho Mas o golfinho é É tão roubado e bom Pra quem você quer um... Como é que chama? Slug né? Dani O que você tá sentando lá em cima? Eu tô sem arma Eu tava vendo que tiro que eu tava dando Boa Tá, você tem alguma coisa pra falar desse jogo Dani Dani? Ele não atira nas costas É É um defeito É muito terrável É pô Dani, vai acabar com o jogo isso Vai Olha esse jogo, olha esses soldados que nem são engraçados e legais Olha esse meu golfinho Vai golfinho Ah, você aperta o botão especial para dar o golfinho E você pega a barra especial pegando item e atirando né? Olha Se não me engano Aí você pode dar golfinho Então a barra especial Opa, o que aconteceu? Opa E eu peguei a arma sem querer Seu Eu esqueci, faz tempo que eu jogo isso E se não me engano é a terceira ou quarta vez que a gente tenta gravar isso né? É... a quinta A quinta, porque ficava sem som porque meu A Tommy's Wave é uma porcaria pra você tentar jogar e não dar bugar Opa, aqui é pra bugar Você pode tacar em cima? Ah, você tem que pular Ah Ah, você tem que apertar pra cima e pular, é verdade Olha, Duny, lembra disso? Eu não lembrava disso não Se você, como uma mina artista, você que gosta de reclamar de desenhos, tem alguma coisa a reclamar desse? Não, eu gosto das cores exageradas É... só o 3D aqui né? Às vezes é... Ah, não... mas é até compreensível É, na época era bom Você jogou o Marvel's Capcom 2, não jogou? Não consigo atirar na minha bomba Jogou o Marvel's Capcom 2? Maia bombou Não Você jogou, menina Eu joguei o que? Sai da frente! Isso, enfia a cara no míssel, boa No míssel... Não, é que o Drinkgaard tinha essa mania de botar tipo 3D no background com 2D Azeve Não Pega um Nossa, cada um pegou um É, conseguiu Eu pulei Cuidado com o chefe aí Olha o sorrisão dele da Nimi dando 70 Não é? Tem uma ocasião de 70 nesse vídeo É, Leon Ou 60 Ah Por aí Olha, velho, parece Patrulha Estelar esse cara Parece Eu morri... eu... eu nem sabia que isso era um golpe direito Sério? Eu esqueci que ele fazia isso Vai Ele ta nervosão Ele ta viva É só o que eu falei Morri Isso é muito... Isso é muita apelação Eu morri Cadê eu? Continue aí Viu? Eu to aqui Eu peguei a arma também Ela parece que nem a Phil Yeah! Agora a gente recebe algum rank que... Possivelmente nenhum de nós sabe qual que... Metal Slope É Olha Ele viu, ele ta imitando Jojo Vai princesa Eu vou te salvar Ah é, tem que salvar a princesa Porque... como é que é história? Era um futuro pós apocalipse Porque por algum motivo boa parte do mundo foi... inundada Eu não atiro nas costas Tem que salvar a princesa, só lembro disso A história não é muito útil Não Não Você vai entrar no lugar Se divertir Vai pegar aquela atigando ou você não vai pegar aquela atigando? Valeu Eu to... 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 to perdida É, tem que atirar nos negócios de rocker Então... A gente morre A música nem lembra Oh, imagina! Nossa música Se a gente conseguir pô ela, né? Mas eu nunca vi... é porque informação desse jogo é muito escassa Tipo, você vai... Só pra ter uma ideia Esse jogo não tem no wikipedia Tipo, uma página no wikipedia É, sério? Nem eu sabia Eu falei Wow Não tem Então esse jogo, a informação é escassa Mas... eu não consegui saber quem fez a música desse jogo E também tipo, lá você vai nos créditos, né? Quem faz a música é uns caras que... É que nem metaisóis Que você bota um nome que não é o nome do cara Então fica mais difícil ainda você saber quem fez a música Besteira pra se tornar emocionante É Uou, bugou Tá bugando Ih, ih, ih Tá normal O que tem que fazer agora? E pontos nesse jogo se é pra você... Ter pontos Porque é marquês Ah, mas mesmo metaisóis não... Não era tão assim Era tipo Oh, eu consegui Ah, tem uns caras atrás da gente Como a gente faz isso? Vai golfinho É, vai golfinho Ó a princesa Nossa, eu tô presa E eu morri olhando a princesa É, ela é bonita Morri por beleza E distraído pela beleza dela Nossa, a gente quase morreu Não diga Muito feio Você fica olhando a princesa aí É, ela é bonitona Ela é bonita Acho que ela é parente sua Deve ser irmã, alguma coisa parecida É... Preciso mesmo Talvez só pelo fato do cabelo ser da mesma cor Talvez Ah, detalhe Engraçado que... Engraçado que eu tô jogando com cara azul, né? Que é o cara e você vai ficar menininho É, tem um golfinho rosa Que bom, né? É o Flipper Flipper Você fica mexendo a... Pé de pado na minha cara Ó Eu lembrei porque Ou... Como é que chama? Ou bugava o som Ou bugava a imagem Não, ou bugava a imagem Mas eu falei Melhor ter som e bugar o jogo Do que bugar o som Do que bugar o som Acho que depois de um minuto de gameplay, né? O som simplesmente parava, né? Ah... A gente chegou no jogo sem... É... Dani, eu tô atrás Quase morri Cuidado, pula É lá... Eu não... Eu não te... Eu não te ajudei, né? Eu não te ajudei, né? Eu não te ajudei, eu sei, eu sei Foi sem querer... Dani! Nossa... Ô, louco! Você pode parar? Obrigado Nossa... Nasci a coisa Uaah! Eles morrem que nem de casa Ah, que barba! Vamos logo! Ruim! Parece aquele... A bolinha do metaslug? Pô, Dani! Tu recebeu uma granada Que atravessou o negócio E eu pulei em cima do misto Tem que apertar start Detalhe Pequenos detalhes Ah, acabei Por favor, não morre desse jeito Esse idiota Não tá logo? É... É, muito feio Vamos Meu Deus do céu Quanto tiro vindo na minha cara Abaixa Você esquece de abaixar Apenas a dizer que você não abaixa, né? Aí você esquece disso Olha isso correndo Tchau! Ih, não tem especial Só tem especial fraco Socorro, você tá com especial? Taca nesse troço Ai, eu morri Por que eu fui pra frente? Muito burro, não é? Caramba, ele tinha vida pra caramba Ah, então pega o negócio Já que você quer Acho que tem três, né? Tem que ficar atirando os três Vamos lá Nossa É, Dani, você tem que pular no terceiro Vai, dá especial, você acabou de morrer Ah, Dani Ah, Dani, você enfiar a cara também no misto Dani, é um padrão estúpido É três tiros, ó Não é difícil de saber o que tá fazendo Você pode ficar até em cima do misto Caramba, viu? Não é difícil Oh, peguei já Valeu, Dani Olha o outro menino Essa é a Naga de Slayers Sabe o que é a Naga de Slayers? Não Não É um moleque que tem um peito Não diga Toda mulher Não tem peito Não, mas ela tem muito Não É a mulher que tem peito As outras não tem Ela não tem Ah, só porque... Ai, meu Deus do céu E agora? Eu não lembro do chefe Tá muito tempo que a gente joga esse jogo Isso aí Boa, Dani Tem que abaixar Vai A do mesmo tempo que a gente jogava esse jogo A gente regulava o especial direto, né? Nossa Pra gente perceber o que carrega há 3 segundos Vai Dani, tem que dar o especial no negócio Ah, não consigo Antes de você morrer Pô, Dani dela Não pode Cuidado Ah, Dani Oi Nossa Como é que você jogou o planeta? Morrendo Pra caramba Não sei o que você ainda pergunta Uh Eu tô estúpido Ele tá vivo Vai, vai Eu vou matar você Tchau Ufa Nossa, ela faz igualzinho a Phil Absurdo A Phil era legal, tá? Nem vem Ela queria ser uma dona de casa A Annie também Olha Ela tem... Botões 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 muito acesos Entendeu? Não Não Prefiro não entender Isso aí Vai, destrói Uh Adoro esse golfinho É porque os golfinhos não tem medo de nada Não acha? Eles são inteligentes Ah, não são, né? Você não quer ali? Tá bom Foi você que viu um documentário sobre golfinhos matando não sei as quantas? É... Não eram golfinhos, mas ok Era a baleia, né? Orcas Era a baleia das orcas lá do SeaWorld, né? Que matavam não sei quantos, né? Eles mataram muita gente É... Quantos treinadores morreram no final das contas? Acho que 5 Putz, grila Baleias são mó do mal Eu nem sei como eles estão abertos até hoje Ah, eles conseguem, né? Eles tem grana É... O melhor advogado é a grana É... Vamo Cuidado com os granados Ah, eu não sei, tem tanta coisa na tela É... Parece... Meta Slug Meta Slug 7 Lembra da última parte do Meta Slug 7 que sofreu? Besteira Nossa, aquela parte foi um horror, cara É muito injusto Até o Meta Slug era injusto aquilo Por mais que seja decoreba Pelo menos dá pra se tirar, né? Não Que é pena decoreba Habilidade zero Prefiro muito mais aqui É muito bom, bonitinho Maba desenhado É que nem eu falei pra Dani É como se a NK Divesse dinheiro de novo Né? Nossa, eu tô vivo? Eu pensei que tava morto Até desistir de atirar Eu não sei o que tá acontecendo Tinha muita roda Então, era só você dar uma especial Que você tá carregando há um século Ah, tá Não, vou dar nesse aqui, ó Que eu não sei porque Vai dar nesse aqui Vou dar no boss Você tem que dar no boss também Eu tô vivo, ó De algum jeito Você fica enfiando a cara nele E não... Viu? Tudo certo, ó Viu? Tá tudo certo Tá tudo certo Aqui embaixo do boss Literalmente embaixo do boss Aí você tá vivo Uh, morreu Viu? Vai, golfinho Eu só acho meio confuso Essa parte que fica girando 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 Olha, é o Japão Não é Japão Opa, não posso Não posso fazer esse tipo de coisa Não é Japão Já falou depois o senhor É mais... Esses caras mais da Europa Do que outra coisa Ah, vai, soldado Vai, ela se afoga Só que você atira neles E depois eles se afogam Não sei se eles morreram do tiro Ou eles morreram afogados Ou dos dois Ah, eu dou facada também Eu falei isso no começo, velho Mas ali eu mostrei Mas a facada desse jogo É muito mais rápida do que Metal Slug Não Espreme de maçã do facada Não Nossa Bomba em mim Eu nem vi O que você tá fazendo aí atrás? Matando Matando quem me atira Ah, que bom, mano Essa aqui é a Heavy Machine Gun do jogo Vai, pega lá, Galite Gun Abaixo também Ah, tá Dá uma doida Nossa, chuva de granada Uou, quase que levei um, mano Ah, e você volta com a... Você não perde a... É, também é Esse jogo que eu tô aqui pra um arcade É meio generoso Esse jogo é muito bom Ele é fácil até o último chefe É Último chefe é ridículo Tipo, gaste ficha, por favor Ou zazerar Oh, caramba Eu não sei aprender especial também Ah, aqui Tô roca Tô chato Ah, você passou a lado Tinha dois em cima Eu não pude fazer nada Paca o frigorão azul Que eu não fui, vai Uou O som está bugando Mas tudo bem Melhor ter som bugado Que não ter som Bom, a gente compra uma placa Tomyswave Um arcade e a gente consegue gravar É, quando a gente tiver grana pra isso Por enquanto a gente não tem, não Não, estamos pobres Oh, meu Deus Cuidado com a... Olha o... Se atirou no missão de costas É... Totalmente justo Sou um gênio É, sou um gênio É, sou um gênio Eu não consigo atirar nele Que eu faço Eu apertei o botão especial Eu esqueci que você tem que pular Antes de fazer Não, você faz isso Ah, Dani Ele que fica atirando lá atrás Eu não consigo fazer nada Isso Você me deu Você me deu um negócio E eu ainda morri com ele Olha, Dani Faz especial nesses dias Uuuuuh Eu morri nem sei do que Nossa Cuidar especial e pronto Eu também morri assim umas duas vezes Eu também morri assim umas duas vezes Mas eu adorava o Dreamcast Eu também morri assim umas duas vezes No mínimo uma Olha, o cara tá andando sobre a água Eu vi Ai, caramba Eu fui ver Eu tava rindo da cutscene E nem vi Meu, eles tão... Eles tão camuflados as coisas Ai, caramba Quanto treco Gente Ai, dá pra lá Você disse que era difícil na última fase Ei Comparar na última fase isso é fácil Você sabe disso O que aconteceu? Ele levou uma facada Caiu bem em cima de mim Oh, meu Deus Eu fui da especial e peguei os dois negócios E morri Vai A faca que a gente... Pera aí A gente mata ele e a faca que eles estavam no negócio Mata a gente, você percebeu? É porque a gente tá morrendo com o lado dos... Ai, eu tô morrendo Oh, a gente tá indo muito bem, né? Eu peguei os dois sem querer Mal Ah, essa parte que você é mal Porque você é péssima plataforma Ah, eu não sei pular direito É só você pular assim, ó Boa, Dani! Caramba Nossa, eu pulei no início e atirei Eu não sei nem como é que eu tô vivo Oh, tá bugando Tá bugando muito feio Não Eu não sei o que está acontecendo Não Você tá bugando Será que vai parar uma hora? Não sei Não, não sei o que tá acontecendo Eu sou aquele ou eu sou da esquerda? Eu sou o de trás Jogo, não faz isso Valeu Nossa Por que é tão bugado, Dani? Porque é muito bom É Tomiz Wave é difícil Tem alguma coisa que tinha na gente? Ou tem? Tinha É isso ou ficar sem som? Ou falar isso? É, eu acho que é melhor ficar sem som Eu também acho Eu não sei onde eu tô Eu não sei então inimigo Ou a gente pega a nossa gravação antiga E mixa com essa E mixa com essa A gente vai ver exatamente todos os espaços igualzinho, né? É Porra Caramba É difícil pegar um inimigo que tem um negócio do chão que mata E você não tava onde ele tá Pula Pula E dá o especial No ar que não existe nada Eu não sei Eu não sei nem onde eu tô pulando Eu também não Mas eu tô pulando assim, ó Esperando que não esteja morrendo Ah, eu pulei errado Mas acertei o especial Ai, caramba Tá viva aí nesse troço Ah, valeu Olha, eles tão voando Tá vendo? Eu não sei o que aconteceu É Ok Por favor, que o chefe daqui não esteja bugando Eita Uhul Não, Dani, para Ué, cadê? Ah, não Na verdade era Coronel Nossa Uhul Nossa, Dani Onde é que tá atirando isso aqui? Na frente? É, na frente Uou Tchau, míssil Ah, não é tão difícil, chefe Por enquanto Eu tô com o pé no saco Mas tá de boa O que é que eu tinha agora? Eu não sei Nossa, eu dei o especial no lugar errado Qual essa parte aqui até destruir? Ah, Dani, se eu tive que pular Pronto, ali Uhul, ó a Dani Eu tô um pulo Maravilha Agora eu fui burro Eu te salvei também, né Você viu? Ah, eu dei o especial errado Tive que pular Ah, tem que ser aqui, ó Ai Mola um babaquice E você ficou vivo Por quê? Eu dei o especial Assim? É especial ainda, hein Nossa, quanto cara Protegendo ela Ela tá mordendo o lencinho Ela tá ficando nervosa Tchau Nossa, quanta coisa Ah Não Pressão Onde é que é pra tirar nisso? Na frente de novo? Confuso Quanta coisa Eu não consigo... Até start, Dani, você tá morta Não dá Não dá Não dá Vai start Pois Dani, você também, né Genial Oh 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 Ah Onde tá? Tá especial... Ah, você já fez? Já Ah, tá Ei, mal roubada Exatamente o que eu pensei Hoje era muito bom Vai, filhão Não bote hell Não vai Pronto, acabou, filho Tô destruindo Acabou Acabou Tchau Ei Ela tava quase sem roupa Besteira Ela tava mais pixelada que outra coisa mesmo iers Olha Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto